O imigrante português foi morto à facada à porta de um café nos Estados Unidos. António Santos tinha 58 anos e era natural da ilha de São Miguel, nos Açores. As autoridades de Bristol County procuram o homicida de António Santos, um português de 58 anos que foi morto à facada no domingo à noite à porta do café latino, em Fall River, nos Estados Unidos. O imigrante português era natural da ilha de São Miguel, nos Açores, foi assassinado com várias facadas e, apesar de ter sido assistido no local e transferido de urgência para o Hospital de Rhode Island, não resistiu à cirurgia e acabou por morrer. De acordo com o gabinete do procurador do Condado de Bristol, a vítima conhecia o agressor. As autoridades locais lançaram um apelo por informações sobre o homicídio, o primeiro do ano, em Fall River. A investigação da polícia local tem o apoio de detetives da Polícia Estadual. Conhecido por Mr. Fixit, o senhor arranja tudo. António Santos tinha um negócio na área da refrigeração. Era pai de três filhos e tinha uma neta.